Música Correr, caminhar, saltar faz bem para a cabeça e para o corpo da gente também. Só que o esporte é muito mais que bem-estar, é inclusão também. Por isso, hoje o Mãos Solidárias vai mostrar a história dessa turma aqui, o Pernas de Aluguel, que espalha solidariedade, alegria e inclusão pelas ruas de Campinas e de São Paulo também. Quando a cadeira pega ritmo, as ruas ganham um colorido especial. Música E a corrida é muito mais que um percurso a seguir. Nunca foi só uma corrida. Nunca foi. O Pernas envolve muita coisa. O Pernas é uma família mesmo. Hoje o Pernas é uma família. Dentro da minha é uma família e dentro aqui é outra família. No caminho de quem não pode seguir com as próprias pernas, a liberdade. É uma sensação de liberdade, porque teoricamente eu não poderia participar de uma corrida de rua pelas limitações físicas. E aí você participa de provas de 10, 21 ou até 42, como eu já participei. Cara, é inclusão de verdade. Por que eu não posso correr? Ah, mas você tem uma limitação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu não me preocupo com o tempo. Aliás, a gente não se preocupa, né? É liberdade, é a sensação de sentir o vento na cara, de interagir com os outros corredores. Sentir a emoção e a alegria dos atletas ao cruzar a gente chegada. Enfim, é poder sentir o que tantas pessoas se sentem, né? É alegria, muito feliz, alegre. Porque a gente gosta de participar. Eu prefiro correr para ganhar muitas medalhas, para ganhar bastante força, para a saúde, alegria. Eu prefiro correr muito. Tudo isso faz parte do projeto Pernas de Aluguel. A ideia é colocar essa galera aí para correr. Mas não é só isso. Correr aqui é muito mais que um verbo só. É o carinho, é o sorriso, é a pureza que tem neles. É tudo, em geral. É tudo. O Pernas de Aluguel está nas ruas há mais de seis anos. Onde tem corrida, lá estão eles por um motivo bem especial. Para desenvolver pessoas com deficiências, paralisia cerebral, que a gente ajuda a criança paralítica. Antes, Anderson tinha só a cadeira como companheira. Há três anos, tudo mudou. Eu esqueço que eu tenho limitação física. Aqui é todo mundo igual, todo mundo querendo se divertir, correr, sentir a grenalina, o vento na cara, a endorfina. Atletas voluntários ajudam pessoas com deficiência a percorrer as corridas. Como o nome do projeto diz, emprestam pernas e vão além do trajeto a seguir. Quando eu estou na corrida, não é eu. Simplesmente é a criança, é o cadeirante que está lá. Eu empresto literalmente minhas pernas para eles e ver a alegria deles de abrir o braço e se sentir livre, isso faz toda a diferença no meu dia, na minha semana e em tudo. A experiência não é boa só para quem está na cadeira. A felicidade, principalmente deles, de ver o jeito que eles ficam felizes, contentes. Para a gente é mais ainda, só que ver eles, com a alegria que eles ficam de estar e querer mais ainda, de querer voltar, de querer continuar correndo, é grande demais. É muito amor, é gostoso de ver. Tem muita gente nesse time. São mais de 20 mil voluntários espalhados por aí. Ajudar o próximo não tem preço. Porque é gratidão pela vida, gratidão por tudo. Ganhar liberdade e enxergar o mundo além das cadeiras faz um bem tão grande que nem dá para medir. Eu me sinto livre quando eu estou sentado aqui correndo do lado desses meus amigos, que a gente acabou virando uma família. Então, tipo, é muito indescritível. Só quem participa sabe como é bom estar aqui. Histórias de superação e de inclusão. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Pernas de Aluguel. E por isso eu vou conversar com o João Marcelo e com o Orlando. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. João, eu vou começar por você. Como é que nasceu esse projeto tão grandioso? Bom, o projeto começou em São Paulo. Eles já faziam alguns meses antes. Já faziam esse tipo de inclusão. Eu vi um vídeo nas redes sociais e falei, pô, por que não implantar aqui em Campinas? Conversei com o coordenador lá, o Edu, lá de São Paulo. Eu falei, ah, eu topo. Vamos montar o projeto em Campinas. Aí conversamos com uma instituição, porque eu não tenho familiar, nada, que tenha alguma deficiência. Você te chamou a atenção como eles saiam pelas ruas. Conta um pouquinho dessa história. Eles saem, vocês saem com as ruas, nas corridas, né? Isso. Com os deficientes cadeirantes. É, é um triciclo adaptado, onde a gente vai levando essas pessoas com deficiência nessas corridas de rua. E isso te chamou a atenção? Me chamou a atenção. Eu entrei com o Edu, né? Que é o coordenador do projeto. E aí, como eu não tinha nada, não tinha nenhuma referência de uma pessoa com deficiência, não tem ninguém na minha família ou amigos que têm alguma deficiência. Aí eu fiquei durante seis meses como voluntário na Casa da Criança Paralítica, pra mim, ter contato, né? E como é que foi esse primeiro contato? Ah, eu acho que é o primeiro contato com todo mundo, né? Parece que são pessoas de outro planeta, né? É porque você não tem intimidade. Você pensa que é tudo delicado, tudo tem que ser... A gente tem um certo preconceito, né? É, gera um pouco de preconceito. E aí, conforme você vai convivendo, você fica maravilhado, você fica encantado com esse pessoal, né? E aí fui, fui, até... Aí eu fui me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo. Até hoje sou voluntário da Casa da Criança Paralítica. E o projeto tá aí, né? Começamos com alguns triciclos, aí pessoas iam doando. O projeto foi crescendo, né? E aí, mais voluntários. E hoje tá nessa proporção, né? Que a gente tá precisando de algumas mudanças aí. Agora são... Você falou dos voluntários, são quase 20 mil voluntários. O Orlando é um deles, né, Orlando? Como é que você chegou até o projeto? É... Eu conheci o projeto através de um colega de trabalho, porque eu trabalho num hospital público aqui em Campinas, na região, maior hospital público. E... Eu já corri há um tempo, porque tava com excesso de peso. E... Quando... Numa dessas corridas eu vi, cadeirante, passando. E... Na verdade, minha esposa falou, Poxa vida, por que você não participa de um projeto desse? Você vai correr por correr, você já tá melhor fisicamente. Você... Como eu disse, a chegada são duplicada, né? Duas vezes chegar no local, né? E aí eu me inscrevi no projeto e comecei a participar, e... Como disse o João, gostei, amei, e... Também não sabia, assim, a primeira vez que eu fui empurrar um cadeirante, o João falou, olha, aquele rapaz ali... É um susto, assim, você pensa, assim, que vai quebrar a pessoa, que vai... Aí, quando você começa a corrida, dá uma emoção muito maior. É isso que eu ia falar, que emoção que é essa, Orlando? Olha, é... A primeira corrida que eu fiz, a integração, é... Quando deu a largada, assim, senti uma coisa, assim, uma alegria, uma satisfação, um privilégio. E... A primeira vez que eu conduzi um cadeirante, tudo isso em dobro mesmo, tudo isso em dobro, assim, aí você sente uma pessoa melhor, mais útil, sabe? Se você falar, estou fazendo algo por amor ao próximo, sensibilizado, num mundo, assim, tão egoísta, que cada um pensa só no seu eu. Aí você se doa pra alguém, isso é uma sensação que não tem preço. E que mensagem que vocês passam quando vocês estão nas corridas? Bom, eu acho que a... Acho que a grande... A grande mensagem que eu acho que deixa é que todo mundo pode fazer qualquer coisa. Hoje você vê pessoas com deficiência andando de skate, andando de... surfando. Então, quer dizer, não existe barreira. E, às vezes, as barreiras, o que eu noto, é os próprios pais que deixam essa... colocam essas barreiras pra esses filhos com deficiência. Então, está na hora de começar a mudar. Os pais começarem a libertar os seus filhos. Nessa questão, João, qual é o papel da família? Principalmente a família que tem um filho ou um parente deficiente? Eu vejo... Eu vejo... O projeto me despertou muita empatia. Eu consigo olhar a forma como os pais devem... Como que eles vivem, né? Todo lugar, eles são discriminados. Não tem lugar pra entrar. Vai em restaurante, todo mundo fica olhando. Então, a primeira reação que eles têm pra qualquer coisa é essa. Ah, vão entrar lá, vão me olhar de uma forma, eu não vou ter acessibilidade, etc. Então, tem esse bloqueio. Então, é necessário sair desse bloqueio, né? Porque aquilo... É se tornar visível. Visível. E aqui no projeto... Que é um direito, né? É, é. E aí, aqui no projeto, todo mundo já está acostumado. Então, a gente trata eles como qualquer pessoa normal. Então, aí, cria-se essa imagem de que nem tudo é contra eles, né? E assim, pelo que você está me explicando, a família tem que incentivar o convívio social, é isso? É. Eu acho que uma barreira que... Como eu estava falando no começo, é a família. A família... Medo. Ah, vai correr, há chuva, o frio, tal. Correr, não precisa... Com pessoas que eu nem conheço. Então, tem essa barreira. Então, é necessário que os pais tirem essa barreira da frente, né? E comecem a... A deixar seus filhos fazerem o que eles querem, o que eles podem fazer, entendeu? Você concorda, Orlando? Você acha que tem que ter esse convívio, né? As pessoas têm que estar inseridas mesmo na sociedade? É esse bloqueio que existe na família, que vai privando os seus próprios filhos, devido a esse preconceito que o João falou. Mas a própria família gera um preconceito interno. Gera um preconceito interno. Já limita aquela pessoa. Já limita, porque convive dia a dia. Ele pensa assim, essa cadeira é uma prisão. Então, eu vou tirar de uma prisão, para pôr em outra cadeira, para... Em termos assim... Dar uma ilusão de liberdade. Mas não é. É o contrário. Quando você coloca a pessoa para correr num triciclo, ela vê que ela pode, como disse o João, pode... É libertador. Isso, é libertador e interagir com os outros que estivessem correndo ao lado. E isso socializa, mostra assim, um grau de... Faz amizade, né? Faz amizade, tudo que tem de bom para... E é visível isso, porque tinha crianças ou adultos aqui, com alguma deficiência, que só andavam no triciclo. Hoje, eles já vão fazer basquete adaptado, já fazem dança inclusiva. Então, quer dizer... Eles vão despertando para o outro e pegando gosto. Então, quer dizer, o projeto é só uma alavanca. Para quê? Para que eles vão ao restaurante, sem problema nenhum, que eles procurem um outro esporte. Não só essa coisa, um esporte que eles mesmos possam praticar. E tem tantos, tem arco e flecha, tem basquete, tem vôlei adaptado. Tem várias coisas que eles podem. Então, é o primeiro passo para despertar o olhar e o que eles podem. Exatamente. E como que vocês escolhem? São corridas, assim, ele falou da corrida integração, né? São corridas com multidões. Então, vocês escolhem corridas com bastante número de pessoas. Como que é a escolha dessa corrida? É, na verdade, as corridas... A maioria das corridas a gente participa, ok? Então, quer dizer, a gente não tem uma escolha de qual corrida a gente vai ou não, né? Mas a gente procura participar de todas, né? A logística é muito difícil, né? Levar os triciclos, que nem para eles entrarem na corrida, no circuito da corrida é muito difícil. Acessibilidade para eles. Dentro da corrida não existe... Você tocou no ponto importante que é a acessibilidade. Ainda falta muito, né? Vocês percebem isso também? Quanto à acessibilidade, também volto a falar. Existem várias privações e as corridas oficiais não estão preparadas para essa aceitação da pessoa que tem uma deficiência e é cadeirante. Deveria ser pensado isso também, né? Sim, sim, sim. Uma palavra que está bastante comum é inclusão. Eu gosto dessa palavra, mas eu gosto mais da integração. Eu acho que a inclusão parece que é uma coisa meio forçada, né? Eu acho que a inclusão, a integração, o espaço já está lá. Antes de vir essa pessoa, já pensaram, ele já está íntegro naquele espaço, né? Já foi pensado para todos. Já foi pensado, aqui na Lagoa não tinha nenhuma ou poucas guias rebaixadas. A gente treina aqui todo domingo, tá? Todo domingo a gente traz as crianças aqui. Hoje, se você der uma volta na Lagoa, você vê várias, mas várias guias rebaixadas. Isso foi mudando também a concepção? Foi por causa da gente? Não sei. Mas você está vendo que cria-se, é uma formiguinha que vai crescer. Uma semente, né, João? Uma semente que vai... Há um tempo atrás não tinha nenhum banheiro inclusivo aqui no Taquarau. Eu não sei se hoje tem. Não sei se hoje tem. Mas há um bom tempo, um ano, seis meses atrás, não tinha nenhum banheiro inclusivo. E você falou dessa questão da integração, por exemplo, quando você une o esporte e essas preocupações, vocês acham que causa certa transformação social também? É, o grande exemplo foi a Lagoa, né? E dentro da corrida eles já estão pensando, já estão mudando, já estão tendo largada especial para eles, o valor já é diferenciado, né? Então, quer dizer, vai criando esse ambiente propício, entendeu? É um trabalho de formiguinha. A corrida é um vetor, mas algo vai aparecendo ao redor disso, né? É, além... Quando vocês estão lá correndo, vocês acabam chamando a atenção. Vocês ganham mais voluntários ou até mais famílias que querem colocar ali, mais eficientes que querem participar. Acabam chamando realmente a atenção? Chama, chama, é... Você imagina, uma corrida tem no mínimo 1.500 pessoas, né? Então chama a atenção. Então, o projeto andou crescendo demais. Houve um momento que a gente teve que andar um pouquinho para trás para melhorar a estrutura, porque tinha muito voluntário, muito PCD e a gente não tinha estrutura para isso. Então, a gente cresceu, a gente olhou... Não, está na hora de voltar. Vamos voltar um pouquinho, vamos melhorar a estrutura. Dá uma pausa. Dá uma pausa, porque aí vai naquilo que eu falei. Está sendo uma inclusão, né? Não uma integração, né? Então, é... Houve um momento que a gente teve que... É, parece muito festivo, mas é muito bem pensado, né? Você falou do treino, dessa questão de como, da estrutura, tudo é bem planejado. É, por exemplo, na casa da criança paralítica, lá tem 350 crianças que eles cuidam. Dentro da instituição. Existe uma corrida por mês. A gente tem 30 triciclos. Para a gente levar todas as crianças de uma instituição, a gente ia ter que muitas corridas. Então, foi a ideia do treino. Então, o treino, todo domingo aqui no Taquarau, faz com que mais crianças possam participar. Não é uma corrida? Não. Mas a sensação é bem próxima, né? Né? Então, é... Já uma atividade que possibilita a participação. Possibilita mais PCDs. E o esporte tem essa função também, né? De integração. Sim, sim. O que o esporte transforma é autoestima, né? Melhor autoestima. Então, essas pessoas são, assim, né? Então, você se sentir aplaudido numa chegada, né? Abraçado pelos voluntários. Acarinhado. Você vê que o olhar do voluntário é um olhar diferente. É um olhar de abraço mesmo, né? Então, não existe, eu acho que, emoção ou prazer de relação... O prêmio está aí, né? Esse é o prêmio, né? Esse é o prêmio. A gente vai dar uma pausinha agora, porque a gente vai fazer um rápido intervalo. Você não sai daí, que daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse projeto. É rapidinho. Estamos de volta e vamos continuar aí falando. Sobre o Pernas de Aluguel. Orlando, a gente estava comentando um pouquinho sobre as barreiras. Existem várias, né? Sim, claro. Uma das barreiras do deficiente, o cadeirante, é a própria cadeira. Que faz criar muros em volta, porque ele não tem como se locomover. E cada vez que a gente leva um cadeirante a um projeto desse, a gente quebra essa barreira e liga através de pontes, que é uma ponte da corrida para a integração e mais interagir. E quebra-se o muro e mostra possibilidades, né? É a questão da integração mesmo. Eu vi os vídeos também, a felicidade dessas pessoas participar, né? Elas vão demonstrando isso ao longo do percurso. A gente vê... Existe um ganha-ganha aí, né? Por exemplo, muitos voluntários, embora fisicamente você imagine que eles são tão normais, né? Mas muitas pessoas do projeto vêm com depressão, uma relação de marido, mulher ou de namorado complicada. Vêm com alguma demanda também. Vêm com alguma demanda. E aí vem relatos. Poxa, João, o projeto mudou. Viu que aquele problema meu não é tão grave assim, né? Então, ali é um ganha-ganha. O cadeirante também ganha e o voluntário. Ele também ganha. Então, isso que é um... Parece que são engrenagens que vão se encaixando e é um ganha-ganha de todo mundo. Então, se a pessoa souber dosar essas coisas, ela vai ver que o bem-estar, além de físico, da corrida e o mental desses problemas que um possa ter, vai amenizando. Porque vê que o problema deles não é tão grande quanto de outros. E é além, né? É além, né? É além, exatamente, né? Então, você vê relatos. Aí, João, poxa, eu estava com uma depressão enorme e tal. E o projeto me fez estar com esse problema de uma coisa mais amena. João, você falou no primeiro bloco sobre os triciclos, as cadeiras. Como é que vocês conseguem? Bom, os triciclos, a maioria é tudo doado, né? Tudo doado. Vocês vão atrás? É, geralmente as pessoas vêm e nos doam. Agora, eu queria saber, por exemplo, o que é chegar na linha de chegado? O que é chegar até aquele ponto? A gente tem um, a gente faz um detalhe, né, Orlando? A gente faz, por exemplo, quem consegue caminhar, a gente sai do triciclo e vem caminhando, né? Agora, você imagina aquela pessoa, né? Onde o mundo dela era completamente contra. Ela está cruzando, isso até me arrepio. Ela está cruzando a linha de chegada, todo mundo aplaudindo, o locutor grita, vai, 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 vai. Então, é uma emoção que é como se fosse uma pessoa ganhando, sei lá, uma Olimpíada, ou... Uma maratória. E aí, você olha para os voluntários, todos emocionantes, todos emocionados, a criança rindo, às vezes até com o braço aberto, assim, né? Então, ah, isso não tem... Não tem preço. Não tem preço. É um prêmio para todos, né? É um prêmio. Isso é muito emocionante. Então, todo esse trabalho que se dá, que a gente conversou aqui, é ali. É como você ter um filho, dar um trabalho. Mas, quando ele dá um sorriso, você fala, ah, quero ter outro. Quero fazer, né? É assim que foi crescendo, né? E aí, vocês vão plantando essa semente, vão tendo esse retorno. Eu vejo que durante a corrida, vocês batem palmas também, né? Isso é para quê? É para incentivar quem está correndo, né? E a gente está passando e as pessoas que correm, aí, começa a bater palma. Todo mundo corre junto. Corre junto. Até quem não está no grupo, que não está participando, os que estão correndo em volta, bate palma, né, Orlando? Quem está assistindo pelas ruas, acaba vendo assim, falando, puxa vida, né? Uma palma, um incentivo, fala, valeu, você está conseguindo. Sabe o que eu consigo? Consegue, consegue sim. Entre em contato, entre em contato com o João, entre em contato com o projeto. Acesse o site, porque a pessoa fica numa situação que, assim, ah, será, talvez. E você cruza a linha de chegada, todo mundo vai pelo prêmio, pela premiação. Agora, quanto vale um sorriso de uma pessoa dessa? Uma liberdade, ele se libertou da cadeira. Naquele momento, ele não é mais um cadeirante. E, assim, ele é um vencedor, ele é um ganhador. Ele competiu e chegou ao final. Eu costumo dizer que hoje, depois do projeto, eu sou uma outra pessoa, né? Eu sou um outro pai, sou um outro marido. A minha relação com as pessoas mudou. Então, quer dizer, é transformador, né? Aí você fala assim, poxa, olha como você cresce como ser humano, né? Você tem um outro... é outros valores, né? Mudou o seu olhar, né, João? Mudou o olhar. E, às vezes, né, uma coisa assim, é só conviver, né? O convívio. E aí, por exemplo, você vindo aqui com eles de domingo também, né? Vai além da corrida, porque se torna uma atividade lúdica, de lazer também, né? Eu acredito que se sente parte do espaço, né? Uma coisa que sempre acontece com o corredor é ter um momento que para de treinar. Então, isso força a pessoa a ir treinar, né? Ah, tenho que ir lá porque as crianças vão estar, né? Então, quer dizer, isso incentiva também, né? A prática esportiva. E o Pernas é uma grande família? Ah, já aconteceu casamentos aqui, já amizade. Então, virou uma grande família. Uma grande família. E todos, né, parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Tá certo, eu vou agradecer vocês. Orlando, quer acrescentar algo? A corrida é um esporte solitário. E o Pernas transforma isso num esporte solidário. Tá certo, muito obrigada. Vida longa ao Pernas de aluguel. Obrigado. A gente vai ficando por aqui. A gente continua mais um pouquinho com essa reportagem bem bacana. Acompanhe. O projeto tão importante que dá pernas e solidariedade. Precisa de uma mãozinha. É que a sede ficou pequena pra tanta gente e tantos sonhos. Hoje o Pernas precisa de ajuda pra gente terminar a reforma do QG, que a gente chama de QG, né? Pra gente poder voltar a fazer todos os domingos o nosso treino. Independente das corridas que tenha na cidade, né? Que a gente se inscreva. Então a gente precisa de ajuda financeira mesmo. Pro material, pro pedreiro, né? Porque muitas coisas a gente conseguiu. Mas isso a gente precisa pagar. A reforma já começou, mas precisa de material e mão de obra. A Angélica é arquiteta e doou conhecimento. Eu cheguei através de outros voluntários e que havia essa demanda, né? Pra fazer uma reforma na sede. E aí foi dessa maneira que eu conheci o João e ele apresentou o projeto. Eu fiquei encantada com o projeto. Isso me sensibilizou e aí eu quis participar. A nova sede vai ser um espaço ideal pra turma toda. Totalmente acessível, que pudesse ser integrador, né? Que tivesse espaço de convivência, que tivesse o apoio. O João me falou um monte de necessidades que eles precisavam. E aí eu tentei suprir essa necessidade através do projeto. Então, ter rampas, um banheiro acessível, uma cozinha também que fizesse o apoio pros corredores. Então, a intenção do projeto foi essa. Tentar integrar, tentar deixar acessível nas normas e poder contribuir aí com os corredores, né? O Pernas de Aluguel quer seguir mais longe, colorindo as corridas e a vida. A família do Bruno sabe bem o que é ir além das cadeiras. Ele sorri, interage, brinca com qualquer pessoa, bebe água. Tá uma outra pessoa, nasceu outro Bruno. Bruno não perde uma corrida sequer. A família toda sempre ganha uma recompensa de ouro. O coração pira, dá vontade de gritar, pular, dar cambalhota, tudo de uma vez. A gente fica em êxtase por ele. Eu não acompanho, mas eu fico na linha de chegada esperando. A Jamila também se transformou. Bastante, por ver a dificuldade que eles têm por estar vindo. E a gente, sem dificuldade nenhuma, ficava colocando empecilho. Então, eu comecei a olhar mais pra mim e ver que eu era pequena, através de tantas pessoas que tinham mais dificuldade e faziam todos os esforços pra estar vindo, todo domingo de manhã. Então, aí, eu me apaixonei, foi a primeira vista mesmo e já desse projeto não sai mais. Correr, sentir o gostinho do vento, fazer amigos. A corrida tem dessas coisas. Mas, pra esse pessoal aí, cruzar a linha de chegada vale muito mais que uma medalha. No começo, eu achei que pra ele não existiria outra coisa, não ser a cama e o sofá. E, conhecendo a Alexandra, eu vi que não, que há coisas melhores pra eles. Basta alguém abrir a porta e mostrar que eles têm espaço. Então, tem muita coisa envolvida, é muito amor envolvido. Não tem como explicar, não dá pra explicar. E você, quer entrar pra esse time? Ajudar o Pernas de Aluguel é fácil. É só ligar para o telefone 019-999-24-8636. E você, quer entrar pra mim, é uma segunda vez. Ajudar o Pernas de Aluguel é uma segunda vez. Legenda Adriana Zanotto